Gente, não se esqueçam que eu faço live todo santo dia na Twitch a partir das 9 da noite Tem gameplay, tem gravação de reacts ao vivo também Então, não se esqueçam, 9 da noite na Twitch Mas vamos lá, já que nós vimos neste time o Dance Practice pra Lunatic Agora vamos ver o Dance Practice pra Ulalá Quer dizer, Ulalá... Ulalá, isso Ulalá do Exo em 1, 2, 3 Ah, tá, aquele sambinha Aquele sambinha Cara, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso Mas isso aqui, você, Exoel Que viu o meu react último, né, que eu postei pra música do BQ Que eu nem lembro mais o nome dela, acho que era Love Scene Essa é mais uma música daquelas que Se der um instrumental dessa música pro Vitão Ele destroça no Spotify e nas rádios no TikTok Isso aí é verdade, se der um instrumental desse O Vitão Ô, gostei da subdivisão Bela transição pra diagonal dupla Caralho, velho Mano, o Kai é muito diferenciado Na moral, vai tomar no cu O Kai é muito diferenciado, velho Eu tento focar nos outros meninos Mas meio que o... O meu cérebro Ele me instiga a focar no Kai dançando Eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar lutando Contra o meu cérebro Pra eu poder prestar atenção nos outros Boa transição a coreografia O P.E.K.A.K.A.K.A.K.E. tá bem dinâmica, velho Dentro da formação, né? O Exo abusa muito disso Na hora que é pra focar na dança O meu main dance fica no foco E por aí vai, tá ligado? Seguiu todo Sullais Boa transição Boa transição Aventura Outro Con tela Tu・・ C.E.K.A.K.A.K.A.K.E. C.E.G.A.K.A.K.E. Posso Ben values Ai, esse pop Ah, mano O Kai é muito diferente A gente vai se ferrar O Kai é muito diferente, velho Eu só tenho um comentário pra falar E aí, Mari, tudo bom? É, eu gostei muito da coreografia Isso aí é verdade, tá? A coreografia é no quesito mais técnico Só que eu tenho uma coisinha pra falar aqui Que muito provavelmente Eu já tô até imaginando os comentários Quando eu posto esse vídeo no YouTube Mas, tipo, sinceridade acima de tudo, né? Os meninos podiam ter gravado esse Dance Practice Um pouquinho mais de vontade, né? Porque, cara, tem alguns momentos Que eu foquei ali, tipo, principalmente no Suho No... 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 E, tipo... No channel Que parece que os caras estavam Na má vontade Sabe? Parece que eles não... Não sei se é, tipo, cansaço Ou alguma coisa Mas parece que eles estavam Meio que... Sem vontade mesmo De tá gravando aquilo É só um... Uma parada que eu senti, sabe? Eu queria que eles tivessem um pouquinho mais de... Dedicação na gravação desse Dance Practice Tipo, que nem foi com o de Dave, por exemplo Eu reparei que... Foi a impressão que eu tive Foi de... De má vontade Mas eu acho que pode ser mais cansaço É, a alegria da Mumbi Não é uma depressão Eu chuto que seja cansaço Ou do, tipo, estar ensaindo Há horas, horas, horas E, tipo, aquela cara de Puta que pariu Finalmente Saiu, tá ligado? Mas, enfim Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Obrigado pela companhia Espero que vocês entendam Que isso aqui não é nada contra eles Tá? Mas é só um pedido Eu queria que tivesse um pouquinho mais de... De vontade, né? Na entrega, né? Da coreografia desse... Dance Practice Até a próxima E eu fui